E aí galera, aqui é o mestre do Infernaton Games, mais uma rapidinha pra você, gameplay de Warzy, eu matando um cara e ficando rico. Caralho, peguei pistola, agora eu mato ele. Achei uma pistola embaixo dele, velho. Ele tava indo. Matei. Várias armas, várias armas, tô rico, tô rico, uhul! M16, os cara...